Música 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 Buga não carai, eita porra, mano, que merda foi essa Alô HB, beleza aqui é o Júlio de Vezinhos, e vocês estão em mais um, eu sou de OneCraft, e hoje pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês alguns updates que teve aqui na minha baú, então vamos lá, vamos começar aqui primeiramente né, já que aqui não tem nada, aqui já tem dois baús né, aqui tem mais coisas que não tinha episódio e pra avisar você também que o server agora tá na 1.9, então pode ver que eu tô com a textura meio fitifú assim, um fitifú, então é da hora, muito legal já começamos com essa linda estoque que eu tô com preguiça eu fiz aqui porque eu tô com preguiça lá em baixo e guardar as coisas então eu fiz aqui em cima e é mais fácil então vamos lá, pessoal se você mudar notar minha voz diferente que eu estou ocupado e isso é a pior coisa que você pode estar ocupado, é muito ruim então primeiramente já vi isso aqui essa pequena barragem que eu fiz porque acho que eu vou fazer um porto aqui né, um pequeno porto aqui, eu não sei ainda o que vai ser aqui mas já tô com em mente já eu acho que até no próximo episódio eu já mostro pra vocês como é que vai tá isso aqui isso aqui é uma coisa simples mas ficou muito legal, eu gostei demais acho que vou fazer um integral aqui depois aqui que temos uma passagem aqui ó uma pequena passagem aqui no meio ó coisa linda ó temos uma passagem aqui uma ponte assim né que tá nesse túnel aqui que eu fiz que é pra chegar ao outro lado lá ó é pra chegar até aqui ó não sei que eu fiz isso mas eu quis fazer isso também acho que eu vou fazer algum tipo de ferrovia eu tô pensando em fazer isso mas ainda não não é tudo concretizado e agora a parte mais legal do vídeo que eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu demorei muito pra pra achar se vocês forem suar vocês verem no começo do vídeo aí vocês viram o que que ó o que que é mas agora eu vou dormir e depois eu mostro pra vocês uma aqui ó de cabeça baixa pra vocês não verem aqui ó aperta aqui vamos dormir curtíssimo pouquinho já corta a cabeça baixa vamos comer aqui então pessoal vai um dois três e aí pessoal aqui ó eu tenho a cabeça do ender dragon você quer dizer você quer dizer que aqui eu também tenho a elita galera eita que também tenho a elita ó eu demorei muito pra conseguir ela nossa foi muito difícil eu tive que andar muitos proxy pra conseguir pegar ela eu acho que tem mil blocos desde o desde a parte que a gente tem no nether até chegar na ender city lá porque o nosso nether ele foi criado na um ponto não sei na versão interiores é então a gente não tinha aquele portal aqui que você faz quando você mata o ender dragon eu tive que andar mil blocos pra achar uma ender city e conseguir a cabeça e a elitra ó a elitra também consegui se não me engano cadê foi essa essa botinha aqui ó que ela tem passos gelados entendeu aquele encantamento que quando você erra na água ela congela é muito louco esse muito louco esse encantamento quando você sai vai quebrar no gel então vamos sair daqui ó ó a manga aqui ó aí ó vai quebrando o gel muito legal esse esse encantamento agora eu peguei uma pá com um novo encantamento também que é o manding é eu não sei o cara que eu sondei cadê a pá ixi cadê a pá cadê a pá cadê a pá cadê a pá será nossa perdão também embaixo vamos ver se é lá embaixo eita bugou vamos aqui vamos ver se a pá tá aqui embaixo cadê caraca cadê aqui ó essa pá aqui ó não sei lá não sei aqui em cima ok essa pá tem o que mande mande aquele novo aquele novo é que eu também que quando você tem ele algum qualquer objeto assim é a sua experiência que você pegar e quando tiver ele tiver ele na mão vai tudo para meu pai eu tô voando já que coisa vai tudo para o objeto se eu matar um mob aqui tiver com a pá na mão a experiência que eu pegar que o mob dropar vai tudo para é a pá é a pá muito boa é ali em cima ali pessoal acho que vocês não viram ainda é uma condição que eu estou fazendo aqui vai ficar muito louca muito louca mesmo mas tô com preguiça tô terminando nossa isso aqui tá bugando hein acho que vou voar com a pé nossa aqui aqui ó isso aqui vai ser o nosso tempo dos inscritos ele vai ser gigante mesmo eu tenho ele no criativo vou fazer ele no criativo agora tô fazendo ele aqui no survival pode durar um pouco para terminar? vai porque é gigante? é mas nada que algumas horas de edificação aí não faça ele se concretizar hein a gente tem uma bela construção aqui em nosso nossa base e agora para finalizar o vídeo eu vou subir aqui então vou pegar a torre aqui de blocos vamos subir aqui ai acho que consegui mais depois eu taco fogo nisso aqui já é é vou passar para a torre aqui aqui vai tá acabando tá acabando tá acabando tá acabando ai mais amaranca mesmo né mais amaranca mesmo né mais amaranca mesmo não sabe nem o negócio não agora eu vou voar certo vou voar certo vou apertar tudo nisso aqui pra que eu sei voar sim é vou ver se eu sei voar mesmo vai pegar vou pegar os itens aqui olha que negócio ficou duas cores ficou legal não sei tipo tex tem aqui é tex olha uma espada ó a gemir olha uma espada linda ai larga não tio vai pegar aqui vai pegar um pouco de bloco aqui aqui isso aqui 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 vai pegar um pouco de bloco isso vamos pegar um pouco de bloco já pegou um bloco é vamos subir vamos lá é assim que terminamos o nosso vídeo e voando com a nossa eletra aí como você gostou do vídeo e só que eu vou te compartilhar com os amigos que no próximo vídeo o que vou tentar trazer nada que legal é muito louco é muito louco de bizurra aqui então se você gostou desse vídeo compartilhe foi um vídeo hoje até que pequeno que é pequeno demais que não teve nada de empolgante só teve essas coisas aqui de update da nossa base então só até a próxima e falou